Uma cena que feriu meu coração Aquela cena que ocorreu ali na cruz Pra dar vida a minha vida, pra salvar o pecador Com seus pés e mãos gravados morreu Jesus O amor incomparável que nos trouxe graça e luz É o amor, é o amor de Jesus O amor incomparável que nos trouxe graça e luz É o amor, é o amor de Jesus Sendo preocupado de tudo Mas Jesus que por mim se entregou Me mostrou que me amava Meus pecados perdoando Manifestou o incomparável amor O amor incomparável que nos trouxe graça e luz É o amor, é o amor de Jesus O amor incomparável que nos trouxe graça e luz É o amor, é o amor de Jesus Amém